Persona 5 de Royal A versão cringe E um monte de coisas legais pra mostrar hoje A primeira é a nova feature chamada My Palace O My Palace é um lugar onde a memória dos jogadores pode ser unida e exposta para todo o mundo Colete todos os itens e artefatos que você quer expor no seu Palace E tenha a galeria mais descolada de todos os tempos Você pode até mesmo mudar a sua skin enquanto anda pelo seu Palace Não é incrível? Dá só uma olhada, você pode até andar como um gato como eu Digo, eu não sou um gato Quem foi que escreveu esse roteiro? Você pode comprar todo tipo de item para expor no seu Palace com as P-Metals Complete desafios na sua vida rotineira e nos Palaces durante o combate para conseguir mais P-Metals Desde que você faça algo super legal nos Palaces, você vai ganhar uns trocados Uh, o que é isso? São troféus que você pode ganhar também? Dependendo do item que você coloca no seu Palace, a cognição dos seus amigos pode acabar aparecendo por lá Imagina só um Palace só da Lady Anne Ai, Muna, você não tem jeito Eu já disse que não sou interessada em gatos Eu não sou um gato! Oh, eu lembro dessas partes Você pode também assistir as animações e ilustrações que o grande mestre Sonijima fez Enquanto desenhava eu, é claro Se você colocar elas expostas no seu Palace É sempre muito bom dar uma relembrada nas coisas Espera O quê? Você também pode comprar as músicas com as moedas? E pra finalizar, tem também um lugar exclusivo pra você jogar cartas com os seus aliados Olha só, eu vou apostar uma foto da Leirinhas que eu venci Quero ver você bater essa Seis Sete Alô Não é justo Ah, lá vem o protagonista também com as suas cartas Mas parabéns, você venceu, Joker Você também consegue ganhar as medalhas P se você vencer nessas disputas Haha, dessa vez foi meu dia de sorte Da próxima vez, eu não vou perder É, claro, fala o que quiser, Yusuke Faça essas moedas pra cá O My Palace é um lugar onde você e seus amigos podem se juntar para se ver Eu tenho certeza que você vai gostar E aí